Salve cabeçudos e cabeçudos que assistem o meu canal Vem todos na área E hoje galera estou trazendo mais vídeos para vocês E hoje galera O minigame do Roblox vai ser o Wild Revolver Eu vou deixar aqui no cartezinho O vídeo que a gente fez desse minigame Mas então bora lá galera Estamos aqui ó Minigame Estamos no novo minigame Com minha galera no módulo Dá para até baixar Apeitando o ponto Ó Bem agachado Olha aí Lá galera O objetivo é capturar a bandeira dos inimigos Tomou um headshot Caraca Ó O cara me mandou no espaço Galera para o espaço O cara me mandou Ok O cara entrou aqui É menina né Caraca Caraca Galera Muito fã Muito fã Ui Vai ter que ficar pulando aqui né Ui Peguei aqui galera a bandeira Vamos lá Vamos lá né Tá pulando aqui né O doido foi no céu sentado Ah Caraca Galera Tem dois caras agora Indo atrás do meio Tem gente Muita gente indo atrás do meio Olha 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 galera Apertar os dois ao mesmo tempo Eu acho né Fazer que eu tava indo pra frente Tava fazendo um Uma cambalhota Tá pulando Olha Aquele espaço né galera Ah já pegaram A mulher pegaram Ó galera Da caixão Ó Já peguei Ai Ué Eu nem ouvi o tiro do revolver Para, para, para que o cara está roubando O cara está me faltando para o espaço Eita galera, eu descaro tudo ali Ai caraca, quase Vou cair Vou outra abaixada Vou puxar ali, vou agora cair Isso galera Não Corri Galera, eu peguei umas esquinhas aqui Já as esquinhas, já não tem Algumas esquinhas, tem algumas mais Tipo a Snow, essa daqui que eu estou usando Muitas esquinhas aí Eu tenho E eu deixei por ela com um balcão né galera Aqui para ver se tem alguma coisa boa né Dele Ai caraca, quase recebi um tiro Ai, agora recebi um tiro Vou colocar a esquinha aqui Passando aqui Com sucesso Ó É que peguei acho que infinito 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 O cartão ia ser infinito Caraca, caraca Caraca Ai morri Morri Mas o cara da nossa equipe está com quatro pegando a bandeira Galera Esse aqui é um novo modo que foi adicionado Né Ai o cara foi... O cara morreu bem na hora que ia pegar Mas não era o nosso amigo né Opa Opa Ai, caiu A gente continua não sabendo nadar Caraca Quanto que a gente... Conseguiu Eita Quanto que a gente vai pegar o tiro Ai Ah não Ah não Galera As vezes os caras estão pulando Não tem... Não tem como Eu nem ouvi o tiro do cara galera Eu juro Eu não ouvi Eu não ouvi O tiro do cara galera O tiro do cara Da polinha pra gente não Opa O que? Eu dei um tiro na cabeça do cara pra quem morreu Ó É Então As vezes a galera Não tem nada né As vezes a galera As vezes a gente deve estar lavando 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 A gente deve estar lavando Aí com os caras Olha Estratégia A gente tá 2 a 0 Xerife né gente Eita O cara não morre Ah fui mesmo Dei 3x no cara que ele morreu Peraí no cadeira Galera Um ponto é meu Já tá Já tá Eu fiz um ponto Né Que a gente tinha visto Aí no momento Agora Eu vou fazer Outro Né Eu vou fazer 2 pontos nessa partida Fiz galera Ganhamos Uh Ganhamos galera A partida aí E vamos abrir o baú aqui Que eu falei com vocês Ué Aqui no shopping Comprar um baú aí Bora abrir aqui Inventário Aqui vai acabar né Será que a gente vai ganhar alguma coisa boa galera Queima Blaster Pikachu Nossa quase ganhamos a do Pikachu galera Quase ganhamos a do Authentic também Ó Cian Ganhar uma Esquenciã Aí Ó Esquenciã Tá onde? Aqui ó Bem bacana Esquenciã Peraí Ó Olha como ficou bem bacana Mas galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dê seu like E se inscreva no canal Não se inscreva no canal Não se inscreva no canal Valeu Falou Tchau 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 Tchau